E no campeonato da Fórmula 1, você acha que está desenhando a favor do Alonso, você que está acompanhando de perto agora? Olha, vai ser interessante esse campeonato, porque não sei se a Ferrari vai continuar evoluindo o carro de uma forma predominante, de andar na frente, mas a Red Bull, com certeza, porque eu estou lá dentro, eu sei que eles vão fazer de tudo para ganhar o campeonato, e a McLaren vai deixar barato, então vai ser um campeonato, já está sendo, né, um campeonato com sete vinte e sete vinte e sete vinte e sete vinte, mas está sendo fantástico, então está prometendo esse campeonato. Você falou em Red Bull, né, só lembrando, né, a tua equipe pertence ao Christian Warner, que é um dos, né, está ligado a Red Bull. É claro, é inevitável isso, né, quem está imaginando, bom, Red Bull, Razia, o caminho fica mais encurtado pensando em alguma coisa com futuramente uma Red Bull, ou Toro Russo, por exemplo, que é uma de satélites aí. É uma possibilidade. É uma possibilidade entre outros. Exato, eu não posso dizer que, não, não tem nenhuma chance, é possível, é um pouco mais complicado do que algumas outras equipes que possam surgir uma vaga, porque a Toro Russo hoje está com dois pilotos que já chegaram no ano passado, então seria um pouco injusto a equipe jogar os dois foros ou tirar um. Já foi meio polêmica a troca dos outros dois que estão. Exato, mas tudo pode acontecer, né, a Ferrari mandou ir embora o Kine, que era o campeão mundial, e ano passado tirava o futuro. Com o contrato, né, exatamente. Com o contrato, teve que pagar a multa ao contrato. Então, é isso que eu falo, nada é impossível hoje em dia. Mas a nossa projeção é conseguir uma equipe boa, eu passei pela Virgin Catra, me sei quanto que é difícil naquelas equipes ter um progresso na Fórmula 1, um piloto que passa por essas equipes, e eu quero tentar evitar o que eu já tive contato. Então, a ligação com a Red Bull é ótima, eu tenho bastante formação, o pessoal me dá bastante atenção, e o Christian tem me ajudado bastante, não somente na pista, mas também fora, socialmente. Ele é um cara tranquilo, um cara honesto, que cumpre a palavra, não precisa de um contrato, é um cara que fala, eu vou fazer, e se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha parte. Então, a gente tá tendo... Eu imagino que ele deva estar muito satisfeito com esse ano, né? Tá, realmente muito satisfeito. E você se sentiu, desculpa, a Red Bull, você se sentiu desde que você chegou na equipe, quer dizer, que você falou, não é uma equipe, usa de ponta inicialmente, né? A evolução do entusiasmo, quanto que isso mexeu com os mecânicos, com toda a periferia da equipe, enfim. É, a confiança deles hoje é muito diferente do ano passado, do começo do ano, inclusive do ano passado. No começo do ano eles falavam, será que a gente vai bem nesse final de semana? Será que, como é que vai ser, né? Aquela ansiedade. Já hoje eles chegam na pista, já, a gente vai pro pódio. Porque 50% das corridas desse ano, a gente não pode. Então, eles já vêm com aquela expectativa muito maior, com muito mais confiança, muito mais garra. Os treinos de beatstop têm crescido muito mais desde o começo do ano. Então, eles treinam mais de 20 vezes por semana. Então, a equipe tá realmente com garra e isso é bom de mim, né? Aquela coisa assim, né? Eu quero falar assim, o mecânico tá na hora de trocar o pneu, eu quero falar assim, bom, o cara tá fazendo, deixa eu fazer a minha parte por aqui também, né? Exato, eu acho que é uma questão de recíproca, né? Claro. Eu tô fazendo meu trabalho, eles sabem o quanto eu tô sacrificando tudo na minha vida pessoal pra conseguir esse objetivo profissional e eles querem retribuir da mesma forma. Você tá extremamente focado, né? Um ano realmente super importante, super decisivo pra você. Analisando o que aconteceu com você nas categorias anteriores e hoje, o teu nível de aprendizado, quer dizer, o quanto você conseguiu planudir, por exemplo, pra parar nos boxes e chegar pro teu engenheiro e detectar um problema, avisar ele. Hoje você se sente totalmente preparado nesse aspecto técnico do carro? Eu acho que eu tô num nível, digamos assim, num nível bom avançado, mas a questão do veículo dinâmico, né, é uma questão muito interessante. Então, existe muita coisa que você pode aprender e eu sou uma pessoa que gosto de ler bastante, eu sou muito curioso. Então, se eu começo a ver uma peça aqui, nova, uma nova tendência na Fórmula 1, eu vou ler sobre por que foi criado, se é uma coisa do passado que tá sendo reestruturada, se é uma nova concepção. Então, é uma coisa, é um processo que a gente sempre tá aprendendo na vida, né? Então, é preciso ser sempre curioso e tá sempre faminto pra saber mais, conhecer, porque conhecimento é energia, é força, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais força você tem sobre as suas decisões. Você falou em aspecto técnico, ano passado você chegou a testar um carro de Fórmula 1 com asa móvel. Testei, exatamente. E a GP2 não utiliza asa móvel, né? E, pra ultrapassar a GP2 não é tão difícil, porque a questão da dinâmica não é tão complicada em termos de ultrapassagem, seria isso? Eu acho que a GP2 melhorou muito como categoria pelo fato do pneu Pirelli. O pneu Pirelli tem dado muita oportunidade de você ultrapassar, porque existe aquele momento que os pilotos gastam os pneus pra ultrapassar, outros pilotos economizam o pneu pro final, então tem sempre aquele que ultrapassa no começo, aqueles que ultrapassam no final, aquela briga, até pelo fato de ser o mesmo carro, com o mesmo chassi, então dá um parelho maior. Então, eu, particularmente, acho que a GP2 não precisa do DRS. Que talvez venha a ser utilizado no ano que vem, não falando. Que será utilizado no ano que vem, mas é uma opinião própria, e por baseamento de experiência, eu acho que a GP2 não precisava desse ajuste, eu acho que está uma categoria sensacional já, como é muito bom. Talvez seja pelo fato da WorldSense, que acaba sendo uma concorrente, de uma certa maneira, ela utiliza, né, a WorldSense utiliza... É como eu estava comentando, é uma tendência, e eles querem seguir a tendência. É, como já está lendo na Fórmula 1. E simulador, para a gente ir encerrando, Razia, simuladores, você utiliza simuladores lá na Red Bull, já utilizou, ajuda muito, como é que... É, o meu trabalho com a Red Bull, uma das áreas é o simulador, e tem sido fundamental para mim, ajudou bastante. É um simulador que é bastante completo, o nível de realidade não é altíssimo, mas o nível técnico de acertar o carro, o modelo do carro, é bastante milimetricamente calculado, digamos assim, e tem ajudado bastante os engenheiros a acertar o carro para chegar no final de semana já, com o carro de base bom, e para mim também, entender quais são as tendências, ou até o lugar, o caminho que a gente vai adotar para cada final de semana. Bom, então, para a gente ir encerrando, são três etapas aí pela frente, não é isso? Então, SPA, Monza e Singapura. E Singapura, você vai ter todas as informações, agradecendo aqui ao Bruno Vicária, a Glauci, que trouxe o Razia aqui para conversar com a gente, todas as informações da GP2 você vai ter aqui no Portal Terceiro Tempo, através do Bela Máquina. Razia, você quer deixar um agradecimento para os teus patrocinadores, para quem te apoia, aliás, tem um capacetezinho aqui, né? Esse aqui é uma réplica do capacete do Luiz Razia, que ele trouxe um presente para o Milton Neves. Fica à vontade para deixar os teus agradecimentos a quem te apoia, eu sei que automobilismo é fácil. Não, só queria agradecer mesmo a todos aqueles que estão envolvidos no meu processo, todo o pessoal que ajudou, todo o da mídia também, que sempre dá atenção. Realmente, eu preciso de toda a torcida para ganhar esse campeonato. Muito obrigado pela Máquina de hoje, fica por aqui, até o próximo, tchau!